No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre o maior mago das histórias em quadrinhos, John Constantine. Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Já se inscreve, deixa o like, vamos embora pro assunto, porque hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais legais das histórias em quadrinhos, especialmente no momento da sua criação e nos seus primeiros anos de publicação, que é o mago John Constantine. O John Constantine foi criado pelo Alan Moore durante a saga do Monstro do Pântano. Quem já assiste aqui o canal há algum tempo sabe o quanto eu sou apaixonado pela saga do Monstro do Pântano. Essas edições aqui que eu estou te mostrando são as edições que a Panini lançou ali em 2013, 2014 mais ou menos, nesse formato capa cartão aqui, papel jornal. Mas agora a Panini também está publicando uma versão absoluta da saga do Monstro do Pântano, uma versão bem mais luxuosa, bem mais cara, que na minha opinião, por conta da qualidade do material, vale a pena essas edições mais sofisticadas, tá? Nós temos o John Constantine aparecendo nesta saga aqui do Monstro do Pântano, em que nós vamos ver o Alan Moore construindo praticamente uma... Ele está reorganizando a origem do Monstro do Pântano, ele praticamente está recontando, ele dá uma nova origem pro Monstro do Pântano. E em determinado momento aparece uma figura muito estranha, vestido num capote, assim, um cara com a cara do Sting, o cara do Sting lá, do The Policy, né? Vai aparecer esse cara que é o Constantine. E ele aparece inicialmente dando algumas... criando algumas curiosidades, algumas ideias na cabeça do Monstro do Pântano de que esse cara, o John Constantine, sabia mais do Monstro do Pântano do que o próprio Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, então, fica numa pegada, assim, de tentar saber quem é esse cara, quais são os planos dele. E ele é uma figura muito misteriosa, ele nunca revela tudo, mas você fica com a sensação de que ele sabe mais do que ele apresenta ali nas conversas que ele tem com o Monstro do Pântano inicialmente. O que acontece com o correr do tempo é que a gente vai descobrir que ele tem uma grande missão, uma missão extremamente importante que ele vai usar a figura do Monstro do Pântano nessa missão extremamente importante, envolve os poderes do Monstro do Pântano, e o John Constantine precisa, então, fazer, né, ele precisa articular essa ajuda do Monstro do Pântano, mas não só do Monstro do Pântano, ele vai reunir praticamente todos os grandes magos do Universo DC, como o Doutor Oculto, o Zatana, o Zatara, na verdade, né, o Zatana fica amiga dele, né, a Zatana é filha do Zatara, grande mago do Universo DC. Ele vai reunir esses grandes magos porque tem uma missão extremamente perigosa que eles precisam realizar. E, curiosamente, esse arco que vai se construindo, né, com a figura do John Constantine mandando o Monstro do Pântano de um lado pro outro ao longo da saga, no final vai redundar num dos momentos mais espetaculares da saga do Monstro do Pântano, que tá completamente ligado à crise nas infinitas terras. Existe um pedaço de crise nas infinitas terras que muitos leitores deixam escapar, esquecem desse momento, mas é um momento que tá envolvendo a questão da magia, o fim do próprio multiverso, mas envolvendo questões de magia do mundo oculto e o Constantine é quem vai organizar esse processo. Daí pra frente a gente vai ver que o Constantine se torna uma marca registrada dentro da DC como um personagem bastante interessante, intrigante, e ele também vai ser a marca, ele praticamente é o símbolo de um dos selos mais incríveis criados nos quadrinhos, dentro do mainstream do quadrinho americano, que foi a Vertigo. O John Constantine, ele é a própria figura da invasão britânica. O que é a invasão britânica? Quando o Alan Moore, ali em 84, começa a escrever a saga do Monstro do Pântano, ali pra frente nós vamos ver muitos britânicos adentrando o quadrinho mainstream, né? Os americanos descobrem os britânicos, e dali pra frente vem Alan Moore, Gretchen Morrison, Garth Ennis, Warren Ellis, Jamie Delano, Peter Milligan, mas um monte de pessoas que vai escrever, vai desenhar e tal, vai fazer participações muito importantes na construção de grandes histórias e quadrinhos dos anos 80. E o John Constantine, ele é o próprio representante dessa invasão britânica. Ele é a representação mais nítida e clara desse tipo de quadrinho que tá dentro do mainstream, mas que tem uma forma mais autoral e que traz histórias mais profundas, histórias mais intrigantes, mais pesadas, inclusive. Depois da etapa com o Alan Moore, que o Alan Moore cria o personagem, nós vamos ter uma etapa longa com o Jamie Delano. O Jamie Delano que tem um estilo muito curioso de escrever, ele tem uma característica parecida com o Alan Moore, que ele escreve bastante, é bem rebuscado o texto dele. No começo, com o Jamie Delano ali, é bem legal. Outros autores dão continuidade às histórias do John Constantine num título que ficou conhecido como Hellblazer. Então a gente tem várias fases com escritores diferentes, trabalhando no título do John Constantine. E boa parte desses autores que trabalharam nessa primeira etapa, que foi até o número 300 e alguma coisa, fizeram grandes histórias com o John Constantine. Sempre histórias misturando essa coisa do demoníaco, do mal, e o John Constantine tendo que lidar com essas forças ocultas. O curioso é que nas suas origens, o John Constantine, ele utiliza, sim, magia, ele conhece as poções, as invocações e tudo mais, inclusive a própria origem do John Constantine acontece quando ele faz uma invocação, e essa invocação acaba levando a vida de uma pessoa, de uma menina, é morta durante essa invocação. Constantine pira, fica um tempo no manicômio, e quando ele sai, ele passa a trabalhar e atuar como alguém que fica combatendo essas forças, ele tenta manter um certo equilíbrio. Mas o curioso é que o Constantine, ele não é um mago do tipo Harry Potter, né? Ele não é aquele mago. Depois ele virou isso. Principalmente na fase do 952, deram uma coisa assim do Constantine fazendo pirilim-pim-pim. E isso, na minha opinião, assim, estraga a origem do personagem. Porque a grande sacada do Constantine é que ele é extremamente malandro, ele é inteligente e você não sabe... Às vezes fica difuso saber o que é magia e o que é malandragem. É como se a malandragem dele, a conversa fiada dele, fosse parte da própria magia dele. É isso que torna o personagem extremamente cativante. E depois que teve essa etapa muito legal ali do Alan Moore escrevendo, depois o Jim Delano vai escrever a fase do Alan Moore em revista própria, a revista Hellblazer, nós tivemos a continuação da fase do Monstro do Pântano nessa série aqui que a Panini lançou, que é muito legal, que é a série Regênese, onde o Rick White, que tinha trabalhado com o Alan Moore na série principal ali, na saga do Monstro do Pântano, continua o seu trabalho aqui e continua de maneira muito competente, fazendo um arco muito legal aqui em que o John Constantine tem mais participações. No final dos anos 80 e início dos anos 90, o John Constantine se torna um personagem tão marcante dentro da DC e como praticamente uma cara, um porta-voz desse selo da Vertigo, que nós teremos ao longo dos anos 90 outras histórias com o John Constantine, ele praticamente liderando alguns grupos de magos. Chegou a sair aqui no Brasil, por exemplo, uma série que não é nada boa, é uma série muito ruim, chamada Cruzada dos Encapuzados, que tem uma ideia muito legal, juntar esses grandes magos do universo DC, mas a história não funciona bem. Porém, nessa etapa, a melhor história que você vai ler que tem o John Constantine é esse quadrinho aqui, do Neil Gaiman, que são os livros da magia. Aqui nós temos um garoto, que é o Tim Hunter, qualquer semelhança com o Harry Potter não é mera coincidência, esse material o Neil Gaiman escreveu antes do surgimento de Harry Potter, então todo mundo sabe que esse material aqui foi importantíssimo, foi influente para a aparição do mago Harry Potter. e o que nós vamos acompanhar nessa história aqui é o John Constantine chamando esse garoto, aqui o nosso queridíssimo Tim Hunter, e o Tim Hunter vai por uma jornada de conhecimento, de descoberta, onde ele vai passar por várias etapas com magos diferentes do universo DC, e esses magos, quem vai conduzir todo o processo é o John Constantine. Então aqui, mais uma vez, fica evidenciada essa característica muito peculiar do John Constantine, ele sabe magias e tal, mas a magia dele é muito sutil, e funciona muitas vezes como ele faz acordos e como é que ele consegue entrelaçar situações para que ele possa realmente atingir os seus objetivos, mesmo que muitas vezes os seus objetivos sejam muito condenáveis. E aqui vem uma outra característica do John Constantine, o John Constantine, ele não é um cara do bem, embora ele trabalhe com boas intenções, ele frequentemente ferra os amigos dele, ele faz coisas muito deploráveis e detestáveis, e é muito curioso porque os roteiristas, de maneira geral, eles conseguiram construir ao longo dessa etapa, dessa revista da Hellblazer, a original lá da Vertigo, você conseguia perceber que o John Constantine, ele tinha, digamos assim, boas intenções, mas ele acabava utilizando de meios bastante exclusos para conseguir realizar o que ele precisava, e nesse processo, amigos dele, as pessoas que estavam acompanhando ele, as pessoas vão morrendo, as pessoas vão entrando em situações muito complicadas, situações totalmente horríveis, e ele sempre sacaneando, ele sacaneia demônios, ele sacaneia, inclusive, os próprios lords do inferno. Claro que você está querendo que eu te diga qual é a melhor série para você começar a ler o Constantine. é exatamente nesse momento em que o Constantine vai provocar uma situação ali que ele vai ludibriar os próprios lords do inferno, é nesse momento que a série Hellblazer vai ganhar um outro status, qualquer pessoa que lê o Hellblazer aí, você perguntar, vai falar para você que a melhor fase é provavelmente a fase do Garthiennes, o Garthiennes que é conhecido por ser um autor que esculacha com tudo, o Garthiennes é quase que um Quentin Tarantino piorado do universo dos quadrinhos, no sentido de que ele sanguinolência e tal, e muitas pessoas às vezes acusam o Garthiennes de que em vários trabalhos ele é um tanto quanto gratuito, e eu concordo com isso, em alguns momentos ele passa, sabe, da medida, que ele gosta de uma violência mais gráfica e tal, até aí tudo bem, mas ele passa da medida dele, por isso que eu chamei ele de Quentin Tarantino piorado, o Quentin Tarantino nos filmes mais sanguinários dele, o Garthiennes traz esse aspecto muito visceral, muito violência gráfica exposta, mas às vezes ele passa do tom, na minha opinião, a gente vê trabalhos como Cross, é de que, pô, Garthiennes, será que precisava de tudo isso, mas ele, por outro lado, aqui nessa série, ele estava no início de carreira ainda, quando ele escreve O Infernal, ele está um pouquinho mais controlado, ele tem essa violência gráfica, ele tem esse pessimismo que o caracteriza nas suas produções, uma coisa de esculhambar com o mundo, ele faz isso, esse sarcasmo excessivo, só que ele faz isso um pouco mais controlado, e isso faz com que a série que o Garthiennes escreve em Hellblazer, especialmente, esses dois primeiros encadernados aqui, que acontece um arco sensacional, que é o Hábitos Perigosos, quando o John Constantine está com câncer terminal devido ao fato de que ele é uma chaminé, fuma mais que um dragão, o John Constantine, então aqui a gente vai ver que tem um arco aqui sensacional, onde ele vai realmente ludibriar, né, os Lordes do Inferno, e esse quadrinho foi o que deu base àquele filme do Keanu Reeves, o filme do Keanu Reeves, quando eu assisti no cinema, eu lembro de ter curtido, e é um filme que me diverte, mas ele está muito abaixo daquilo que a gente encontra dentro do Constantine, embora seja um filme que eu goste, né, o próprio final ali que o Constantine, né, o Keanu Reeves, masca chicleta, não faz o menor sentido com o Diogo Constantini, que não tem nada disso, o Diogo Constantini consegue se libertar do câncer, depois volta a fumar mais ainda, que é um personagem totalmente cínico, né, e que a gente vai encontrar aqui nesse trabalho, a forma como o Constantini vai enganar as forças das trevas ali pra realmente conseguir se libertar da morte, ele que sabe que se morrer vai ficar muito complicado o pós-vida dele no inferno, né, então ele toma ações aqui muito, é muito louco, é muito louco e muito melhor do que foi reproduzido ali no filme, então se você pergunta pra qualquer leitor de quadrinhos assim, pô, por onde começar a ler o Constantine, é muito provável que as pessoas vão te recomendar a fase do Garthiennes, tá, que saiu aqui pela Panini em oito encadernados, né, e não pela fase do, é, Jamie Delano, que é a fase inicial do personagem, tem uma outra fase, eu gosto muito, 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 que foi lançado aqui no Brasil a primeira vez na extinta revista da Pixel Magazine, lembra dessa revista? Era uma revista muito legal, Pixel Magazine, que tinha histórias de vários personagens desses, da Vertigo, ou de personagens, ou de histórias mais autorais desses grandes escritores de quadrinhos norte-americanos, e foi lá pela primeira vez que eu li uma fase que foi lançada não muito tempo atrás aqui no Brasil pela editora Panini, que é também um ponto recomendado pra você começar a ler o Constantine, que é o Hellblazer amaldiçoado. Especialmente o primeiro encadernado dessa série é muito divertido quando o nosso queridíssimo Brazzarello aqui coloca o Constantine dentro da cadeia. Então você vai ver como é que o Constantine age nesse mundo, né, abusivo, destrutivo, mortal, da cadeia, o Constantine no meio desses presidiários, o que o Constantine vai aprontar. E é sensacional. Antes de encerrar esse programa, deixa eu te contar uma curiosidade que é muito legal. Saiu uma matéria recentemente no IGN, eu vou deixar a matéria aqui linkada na descrição pra que você possa ler essa matéria. Uma matéria que fala sobre o Alan Moore ter afirmado mais de uma vez que encontrou o próprio John Constantine. O Alan Moore conta que ali no começo dos anos 90, depois de já ter criado o personagem, o personagem já era conhecido, o Alan Moore conta que estava tomando um lanche ali, estava comendo uma lanchonete, de repente ele viu o John Constantine passando por ele, a própria figura do John Constantine, o mago, passando por ele e fazendo um certo cumprimento a ele. Depois, numa outra ocasião, o mago teria visto mais uma vez, o mago Alan Moore teria visto mais uma vez o mago John Constantine. O Constantino teria sussurrado no ouvido do Alan Moore alguma coisa do tipo, olha, eu vou explicar tudo pra você sobre magia. Mas valeu, é só mais uma das pirações do Alan Moore, né? Só que a brincadeira, se é que é brincadeira, fica maior quando você descobre que outros escritores do John Constantine falam que também, afirmam que também o viram em várias ocasiões. Um desses caras que afirma que viram a figura física do John Constantine no nosso mundo real presencial é o Jamie Delano. Jamie Delano que já cometei aqui, né? O cara que fez a primeira fase ali do John Constantine com a sua revista própria Hellblazer. E outro que afirma isso é o Peter Milligan. O Peter Milligan que foi o cara que fez o final do Constantine dentro dessa etapa Hellblazer vertigo. Sinceramente, galera, acho difícil que nós consigamos ter fases ou etapas tão incríveis do personagem como nós tivemos ali com esses grandes escritores. Não é que era tudo perfeito, não. Em alguns momentos ali a coisa dava uma queda e tal, mas você tem escritores fazendo trabalhos excepcionais com o personagem que é o caso, por exemplo, do Neil Gaiman, o próprio Peter Milligan que eu já citei aqui, Denise Mina, Warren Ellis faz uma fase muito legal com o personagem. Então nós tivemos grandes escritores. A impressão que a gente tinha é que esses autores estavam disputando uns com os outros pra ver quem fazia a melhor história do Constantine. Então, assim, quase sempre saiam histórias de muita qualidade. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se você tiver a oportunidade de comprar todo esse Hellblazer dessa fase vertigo, que hoje em dia já tá com outro nome, já tá com o selo Black Label, né? Isso é uma obrigação da própria editora exige isso, que se mude lá o termo pra Black Label, mas enfim, essa etapa Vertigo de Hellblazer, eu recomendo que você lê ela de cabo a rabo porque é uma experiência de leitura muito legal. É isso aí, eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar seu comentário e eu volto em breve pra mais um programa do Carol BBHQS. Beijo enorme no seu coração! Tchau, tchau!